Temos então números do Colorado, como a gente comentava aqui, né, olha só, o retrospecto do Internacional nos últimos 17 jogos. Eram 12 vitórias, 4 empates e uma derrota, não perdia então desde agosto, olha só, a derrota para o Atlético Paranaense. Além da derrota de hoje, então, e para o Atlético Goianiense, desculpa, também a derrota na estreia do Roger para o Botafogo. Então são apenas 3 derrotas nessa sequência, é um trabalho aí realmente muito bom. E a gente tem números também do Flamengo, com o Felipe Luiz, porque ele leva o time à conquista, é claro, do título da Copa do Brasil. E a gente tem ele então com mais de 70% de aproveitamento, só uma derrota, né, e vem então dessa excelente vitória sobre o Internacional. Zinho, quando a gente tem assim duas melhoras tão evidentes com o Felipe Luiz, também com o Roger, isso está relacionado ao trabalho desses dois treinadores ou o que os dois treinadores antecessores realmente deixaram a desejar? Acho que as duas coisas, né, o trabalho do Cudê no Inter não é bom e o do Tite é muito contestado, né, não houve uma sinergia, né, arquibancada com o Tite, apesar que eu acho o Tite um baita de um treinador, mas acontece. É, mas assim, a atmosfera com a chegada do Felipe, né, um cara vitorioso como atleta no clube, Felipe Luiz, né, um cara que se preparou muito, muito estudioso, né, bem moderno e os atletas o conhecendo também facilitou esse encaixe, esse ambiente melhorou, aquilo que o Roger falou, né, se jogar com o Maracanã cheio, com um time bom que o Flamengo tem e com um time leve, solto, sem pressão, fica complicado pra qualquer adversário. Felipe Luiz tem muitos seus méritos, sim, acho que a conquista da Copa do Brasil tem muito o trabalho dele, por mais que ele chegue já numa reta final, mas as vitórias são com estratégia dele e com mudança tática dele. Só a gente lembrar o jogo contra o Corinthians quando ele perde um atacante, Bruno Henrique expulso, ele tira o outro atacante, né, e muita gente não entendeu o que ele vai fazer, por quê, como, vai ficar sem atacante, mas ele tinha uma ideia, né, de montagem tática, de estrutura, pra levar o Flamengo a uma conquista, então ele tem muito mérito. E do lado do Roger, os números falam por si só, é espetacular a reação do Internacional, que tinha bons jogadores, tem bons jogadores, mas não estavam encaixados, não estavam rendendo. Teve problemas de contusões, né, o próprio Alain Patrick é um desses, mas quando ele tem esses jogadores à disposição com essa leitura que ele tem, é muito legal, né, o treinador quando vai pra uma coletiva e fala da tática, fala do que ele pensou, o que ele enxergou no adversário, aquilo que ele montou pra anular e melhorar, né, então eu sou fã do Roger e acho que eles dois fazem um trabalho maravilhoso e a tendência é pro ano que vem, esses dois times, iniciando o trabalho, né, com os dois treinadores, cada um no seu clube, estarem muito fortes pra brigar por títulos, por conquistas. É, André, a gente tem no Felipe uma novidade, no Roger, acho que é importante a gente destacar que antes do Internacional ele já fazia um grande trabalho no Juventude. Então, não é um trabalho bom, mas é pelo menos um ano muito bom do Roger, uma temporada muito boa. É, o Roger é um treinador extremamente elogiado pelos jogadores e pelos dirigentes dos clubes onde ele trabalhou, mas que até hoje não acertou uma grande campanha. As pessoas elogiam os seus métodos, os treinos que ele dá, na questão do relacionamento com os jogadores, não há queixas em relação a ele, mas há momentos, ou houve momentos, em que o trabalho não se sustentou e em vários outros ele não teve o suporte, a confiança, a paciência, que é uma palavra tão difícil de se encontrar e de se aplicar ao ambiente do futebol no Brasil. Ao que parece, no Internacional, com todas as dificuldades, essa rejeição inicial que eu mencionei, que era uma coisa natural por causa da rivalidade tão acirrada, né, entre os times de Porto Alegre e o passado, toda a identidade do Roger no futebol, ela está ligada ao Grêmio. E depois desse trabalho no Juventude, que o qualifica a estar nas conversas para voltar a dirigir um time grande, é justamente o grande rival do Grêmio que o chama. E a minha impressão é que ele considerou todas essas questões e falou, é a minha chance de voltar a mostrar o meu trabalho. E ele normalmente não costuma pegar trabalho no meio da temporada, né, André? Isso, apesar disso também, acho que certamente ele também considerou essa dificuldade. Mas era a chance dele de voltar a mostrar um trabalho numa grande marca. E é o que ele fez, é o que ele está fazendo. É totalmente claro, diferente do Felipe Luiz, que está começando a sua vida como treinador profissional, depois de uma carreira absolutamente brilhante dentro dos campos, o final dela já se preparando de maneira assumida, declarada, para virar técnico, né? E o começo do Felipe é o começo de alguém que se mostrou preparado para assumir uma responsabilidade gigantesca, mesmo que se ele pudesse planejar a própria trajetória, assumir o Flamengo agora, depois de alguns meses como técnico de base, não fosse a chance mais indicada. Seria melhor ter essa grande responsabilidade, assumir essa grande tarefa com um pouco mais de experiência. Só que é aquela coisa da oportunidade que passa e você tem que estar preparado para aceitar, compreender e garantir que você tem capacidade. E é o que o Felipe Luiz fez, é o que ele está fazendo até agora, ganhando um troféu, classificando o Flamengo para Libertadores e se colocando, mesmo no ambiente político imprevisível, como técnico do Flamengo para o ano que vem. Nesse sentidozinho, qual a ambição ou a perspectiva para o ano que vem com o Felipe no comando? E é algo interessante, porque ele consegue fazer o que talvez o Dorival não tenha conseguido, que é no Flamengo, manter o elenco mobilizado mesmo depois do grande objetivo. Claro, o Dorival na época conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores, certo? E depois a gente até questionou, mas a decisão do Flamengo foi não mantê-lo porque a reta final do time no Campeonato Brasileiro não foi boa e o Felipe consegue manter o Flamengo disputando os jogos bem, com o interesse, mesmo após a conquista da Copa do Brasil. É, mas assim, se a gente voltar no tempo, o tempo mostra que não foi a decisão acertada. O Flamengo não golou nada em 2023 e trocou vários treinadores. Inclusive o sucessor dele, que foi o Vitor Pereira, foi um trabalho muito ruim, muito ruim. Então, assim, acho que foi uma grande bola fora da diretoria do Flamengo, uma das maiores na gestão, né? Uma gestão vitoriosa, é uma gestão de administração muito boa, mas essa do, pra mim, né? A saída do Dorival foi um dos momentos mais ruins de decisão dessa diretoria. Então, acho que assim, o Felipe Luiz tem, assim, a grande oportunidade. O André falou, e foi muito feliz. É a grande oportunidade pra ele. Ele está no clube que ele encerrou a carreira, que ele tem uma identificação e que ele começa uma preparação no Sub-17, depois vai pro Sub-20, ganha o Mundial, né? Sub-20, dentro do Maracanã. Então, assim, ele tem o conhecimento dos atletas, dos jogadores, tem, aí tem, assim, esse respaldo dessa diretoria, porque ele não entra interinamente, ele entra já com o contrato até o final de 2025. Então, assim, ele já tem esse contrato, mesmo que mude a diretoria, ele já tem esse contrato. Aí, se esse presidente, quem ganhar vai manter ou não, acho que se a situação ganhar vai manter. Porque ele ganha o título e mostra uma evolução na maioria dos jogadores. E até com opções diferentes. O Léo Ortiz não era titular. O Wesley, que pra mim termina a temporada como um dos melhores do Flamengo, o lateral direito, não era titular absoluto. Era mais o Varela. Então, assim, ele vai tendo decisões dele que acabam dando certo e a gente vê os jogadores muito focados naquilo que ele tá pedindo. Essa aplicação que você tá falando. O jogo hoje, o primeiro tempo, mostrou um time que parecia que tava brigando pelo título mesmo. A entrega, a obediência, o honrar aquilo que tava fazendo ali, o torcedor que foi ao estádio. Então, é um time que tem a cara do seu treinador, mesmo ele sendo jovem e ainda começando a carreira. Acho que, assim, a perspectiva é muito boa pro Flamengo com o Felipe Luiz pro próximo ano. Como eu também acho pro Internacional com o Roger. Claro. São duas equipes que vão disputar, atendem a disputar muito bem a próxima Libertadores, não é? E já entrando, então, em fase de grupos da competição. Fizeram dois grandes jogos no campeonato, né? Os dois jogos, o jogo no Sul foi muito bom, quando o campeonato ainda estava indefinido por os dois. E o jogo de hoje também foi muito bom, mesmo com diferenças de rendimento. O Internacional muito aquém do que pode fazer, do que tem feito e do que gostaria de fazer hoje contra o Flamengo. Mas melhorando e o Flamengo caindo um pouco. Uma coisa que me chamou a atenção, não sei se o Zinho concorda, o tal momento sem a bola do Flamengo no primeiro tempo, foi uma coisa avassaladora. Como se o Flamengo estivesse disputando possibilidades matemáticas ainda de ganhar o campeonato. Então, os jogadores se colocaram à altura do que era enfrentar o time que vem fazendo a melhor campanha do Campeonato Brasileiro nas últimas muitas rodadas. Também em cima disso, eu queria voltar com as imagens ali da festa do Botafogo, porque a gente está acompanhando ao vivo a festa neste momento no Rio. O Internacional vai ser o adversário do Botafogo agora, não é, Zinho? Mas sem a chance de disputar o título, o Internacional. O Roger falou assim, olha, lá agora o ambiente é na nossa casa, isso pode motivar a equipe de alguma maneira. Existe motivação em enfrentar o Botafogo agora? Ou você acha que pelo fato do Internacional não disputar mais o título, os jogadores já entram assim com a cabeça sem tanta ambição para esse confrontozinho? Ah, eu acho que assim, o grande momento do Botafogo, essa festa linda e maravilhosa que a torcida faz merecidamente, sendo o Botafogo, na minha opinião, o time que joga o melhor futebol no Brasil nesse momento, em alguns, algum tempo já, oscilou um pouquinho ali, mas para mim é o grande time do momento no Brasil. Isso tudo motiva o adversário. E ele falou, a torcida já estava comprando os ingressos, acho que vai ter casa cheia, você jogar contra o líder da competição, você está muito... Ah, você não tem mais a chance de ganhar o campeonato. Mas a recuperação foi tão brilhante, e você poder vencer o líder, e esse líder não ser campeão em cima de você, pelo menos eu era assim, né? Como jogador, pô, não vai fazer festa em cima de mim, não. Não vai comemorar esse... Não vai botar a faixa no jogo contra a minha equipe, não. Mesmo quando eu não tinha chance, a gente não tinha chance, mas a gente falava isso no vestiário, no dia a dia. Acho que os jogadores do Inter vão buscar essa motivação. Primeiro, premiar a sua torcida que vai lotar o estádio. A outra, está jogando contra o campeão das Américas, e o time que está com a grande chance de ser campeão brasileiro. Tudo isso é motivação, e o Inter é buscar a melhor colocação no campeonato. Hoje ele perdeu essa posição para o Flamengo, mas ele pode recuperar, ganhando os seus jogos, e ele vai enfrentar não só o Botafogo, como depois na última rodada o Fortaleza fora. Então ele tem a chance de, ganhando os seus jogos, terminar, de repente até brigar por uma... o vice-campeonato, ou ficar pelo menos em terceiro lugar, que é legal, é muito bom. Tem premiação, parte financeira também, os jogadores ganham uma premiação maior. Tudo isso conta, Bruno. É, e aí o Botafogo passa a ser o alvo. O alvo a ser perseguido e batido. Mas veja como as coisas são, né? Se você olhasse antes da rodada anterior do Campeonato Brasileiro, quando o Botafogo ainda não tinha vindo enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, você olhava e falava, o Palmeiras lidera com uma vitória a mais, empatado em pontos, 70. Olha a tabela de um, olha a de outro. O Botafogo tem que vir a São Paulo, enfrentar o líder, e ele tem que ir, depois da Libertadores, a Porto Alegre, enfrentar o time que era terceiro colocado naquele momento. Os dois piores adversários que você poderia ter, e ambos fora de casa. Verdade. Aí o Botafogo veio ao Allianz, ganhou e ganhou bem. Foi a Buenos Aires, campeão da Libertadores dessa maneira maravilhosa, histórica. Volta cheio de alegria e cheio de vontade de ganhar o Campeonato Brasileiro. Vai enfrentar o Inter no Beira-Rio, o que nunca é um cenário estimulante, muito menos agora, mas o Inter não tem mais chance de ganhar o Campeonato. Significa que o Inter vai bater palma para o Botafogo? É óbvio que não, mas é outra coisa em termos de dificuldade. Eu acho que é um pouco menos complicado. Não existe mais dificuldade para o Botafogo, depois de tudo que aconteceu nessa última semana, vamos falar assim. E é por isso que o torcedor, nesse momento, está lá, no Rio de Janeiro, recebendo o elenco campeão da Comebol Libertadores.